Ei, oh, vida de gado Olha as saudades Fazenda queimada, saqueira abraço Vou cantar uma toada de uma nuvilha ligeira Por ser brava e corredeira, vem cumprindo a sua sina Hoje o seu dono é Marquinho, ninguém desmancha seu ninho Corre dentro do espinho e tem o nome de Belina Corre na fazenda em chuva, sua fama aumentou O seu patrão ademou, a sua mensagem é franca Falou Belina é ligeira e se desvia na madeira Destinar sua carreira ao serrote da pedra branca O vaqueiro Caguinho Branco já correu, perdeu a cela Quem quase se desmantela foi o vaqueiro Guará Correu, perdeu o chapéu, porque Belina é cruel E vaqueiro Tabaréu morre e não vai lhe pegar O seu padrinho é Afrânio e Bastião de Timber Em Belina eu tenho fé, viadinha e saideira Juritita no Exu, ninguém quebra seu tabu Famosa de norte a sul, quando entra na madeira Mais de cinquenta carreiras já deram atrás de Belina Essa reis é nordestina e foi comprada João Baiano Ela veio do buqueirão e Gonçalo foi seu patrão Famosa na região do estado Sergipano Na hora que foi soltar, Pedro faturou um dedo Que Belina mete medo e assim me falou Marquinho Que o vaqueiro Messias corre em todas travessias Para se vingar um dia foi ao lado de Caguinho O nosso amigo Marquinho resistou essa carreira Só via quebra madeira, parecia um furacão Messias em faixa branca e Caguinho em tira fino E o seu Ademortagino resistou com atenção Se você é bom vaqueiro, gosta de correr com gado Tem um cavalo afamado que come ração purina Telefone pra Marquinho de Bastião de Timber Venha mostrar seu trupé e correr a vaca belina Venha mostrar seu trupé e correr a vaca belina Alô Roberto Vanderlei e toda a família de Ademortagino Em Cacimbinhas, Alagoas